A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HAHAHAHA Ei! Bem-vindos a Vipro. Bem-vindos a Vipro. Bem-vindos a Vivaldo. Conheçam os filhos do Ross. O EBG. Porque eles conhecem a rua para fazer merda O grupo que é mais de 4 prédios Está a considerar que vai fazer merda Não nos nada parecia O Eped Gang a parte de hoje É homenagem a uma bela máfia Passei da plateia ao palco para partir a plateia Ao máximo era básico ao início Isso era só um hobby simples Estrundei-me clássico, fui para o estúdio Parei de brincar aos chimps Entrou-se um ciclón, chamo a Jason Jason trouxe os EZ E avisam que essa porra e essa é feta Em frente do Mike, o boy conquistou Let's go, só para viver do rap Sei lá vi, falto mal Não fui ao prédio, é o lado que ganho usar a G Estou no começo da minha carreira Mas sinto que já me posso reformar Porque eu tenho sempre a carteira tão cheia Que tive que esconder money no armário Uh, yeah Eu estou na moda Tipo a minha roupa Nigga já volta Ninguém me rouba Eu tenho pistas espalhadas na roba Eu nunca sinto o sapo das derrota A gente não fight é o nosso whiter Ele vai querer ghostwriter Ninguém significa que o vosso whiter É o nosso whiter Tu és snake, eu sou sniper Eu isso indifico de... Já metemos essa merda no mapa Boy, finalmente o céu já não está nublado Boy, quem nos barrava já não está ocupado Agora... Para a munição não tem falta de papa Pausava nas ruas da audíça com o papa Pabó, fiz e gera motivo para papá Eu estou em 2025 Não és mal, és um mini gangster Mini gangster Mini gangster E se correr O bicho pega E se ligar O bicho come Bratos das filhas tão prestíte Disse mexido Bratos das filhas tão prestíte Bem embolito Nossos dois filhas tão prestíte O mundo tá engolito Nossos dois filhas tão prestíte Ninguém faz nada parecido Bicho 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 Bicho